Coloring do livro Arte e Cor da Turma da Mônica e o vídeo de hoje é super especial por ser comemorando o aniversário da Mônica, essa personagem que representa tanto para o nosso país e que faz parte da história de muitos. Por isso, a editora Kulturama me enviou o livro para que a gente pudesse comemorar juntos. As folhas, elas são bem boas e lisas, ótimas para a gente usar tanto com marcadores quanto com lápis de cor, que foi a dupla perfeita que eu usei para o desenho de hoje, os marcadores e lápis de cor. Fui seguindo com as cores da personagem, mas eu coloquei um pouquinho do meu toque ali no sombreado, colocando um pouco de sombra e fazendo um blend dos tons. Se eu não me engano, eu usei três tons para colorir a pele e ainda acrescentei um pouquinho de rosado nas bochechas. Segui para a roupa com esse vermelho icônico e clássico da roupa dela, né? Usei o azul também bem forte para o Sansão e esse estilo de desenho da Turma da Mônica é bem diferente do que eu normalmente faço, o que torna a pintura também bem diferente e desafiadora. Eu espero que vocês tenham gostado, comente aí qual deve ser o próximo personagem, deixe seu like e me segue para mais conteúdos de desenho.